Hey, hey! How are you all doing today? Welcome to this video! What is going on, guys? Anyhow, today I want to talk to you about learning English. Legal, né? Então, sim, hoje eu quero falar com vocês sobre aprender inglês. Eu tenho hoje o meu inglês nativo, o inglês fluente, muitas pessoas me confundem com o americano, por causa do meu inglês. E, assim, ó, eu aprendi o inglês usando o curso Inglês com a Gringa, porque esse é um curso maravilhoso que você vai estar aprendendo o inglês com a americana mesmo. E, gente, é assim, ó, pensam, eu já fiz cursinhos, eu já fiz aulas particulares, eu já procurei cursos online, eu já usei aqueles aplicativos e nada adiantou, porque quando a gente tenta aprender outro idioma, realmente é muito chato. E eu conheço muitas pessoas também que são assim e, com certeza, eu já compartilhei esse curso com outras pessoas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o que é o inglês com a gringa, que é com a prof. Lecil, e ela ajuda tudo. Digamos assim, eu sou uma pessoa que eu viajo muito e a pior coisa é você estar em outro país e ter que estar dependendo do tradutor ou ficar carregando o celular na mão, que é muito perigoso porque acontecem muitos roubos no exterior. Então, para que tudo isso se você simplesmente pode fazer o inglês com a gringa e aprender o inglês da forma correta? Aqui abaixo desse vídeo, na caixa de descrição, eu deixei o site oficial dela. Então, se vocês querem iniciar esse curso, aprender mais ou ver o depoimento da galera, está tudo ali. Então, tudo que vocês precisam saber sobre o inglês com a gringa está ali, tá? E assim, ó, ela ensina um método chamado LEAC, né? L-E-A-C. Praticamente, isso se baseia em quatro pilares para levar a pessoa do zero até a fluência. E uma coisa que é muito legal é que tu não precisa se preocupar com gramática, não precisa se preocupar com escrever nada, é falar. Hoje em dia, o inglês é falar, tá? Então, se você sabe falar, você vai conseguir saber se virar. E eu acho muito legal que com a profilicil, no inglês com a gringa, é que ela vai te ajudar com as pronúncias, ela vai te ensinar as coisas corretas, até, digamos assim, ó, aquela língua não tão formal, algo mais assim despojado, algo mais, sabe, fácil de se virar. E no inglês com a gringa também, ela pode te ensinar o que você precisa, digamos, o inglês para viajar, o inglês para se virar dentro da cidade, o inglês, ah, sei lá, quando você vai num restaurante, sabe? Então, são coisas assim que muitas pessoas utilizam no dia a dia. Não é um cursinho chato que você vai ficar sentado ali escrevendo, aprendendo a gramática, aprendendo as pronúncias, isso é tudo muito chato. E vai por mim, eu sei que o inglês é uma coisa que não muitas pessoas gostam de aprender, e eu era uma delas. Mas hoje, I have my English that is so fluent and I'm so happy with it. E eu tô, assim, ó, viajando, deixando meu celularzinho no bolso e não dependo mais de nenhum tradutor. Então, a Profilecio, ela é maravilhosa, ela é muito querida, e ela vai te ensinar tudo o que você precisa saber. E outra coisa que eu acho muito bacana desse curso é que, assim, ó, você pode assistir, fazer as aulas a hora que quiser. Então, não é uma coisa que tem um horário que você precisa estar ali. Pode ser no celular, no computador, no tablet, tanto faz. Então, é assim, é praticamente você que tá, o curso que se modela você, tá? Tu não precisa ficar preocupado em estar nas aulas, você não precisa ter aquela preocupação de não conseguir fazer por causa dos horários. Você faz quando puder. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é o método que o inglês com a gringa te ensina. O método é fenomenal. Todos os outros métodos que eu já tinha aprendido na vida, nenhum tinha me ajudado muito, porque, realmente, eu queria falar. Eu queria ter essa conversação. E foi aí que eu aprendi falar primeiro, e depois que eu aprendi falar, que eu consegui escrever melhor. Então, o inglês com a gringa é muito bom. Recomendo muito. Já recomendei para muitas pessoas. E hoje em dia eu estou vendo minhas amigas podendo falar inglês comigo do mesmo jeito, nativo, fluente, até usando umas gírias aí americanas bem doidas. Mas é assim, dão, ó, dão uma chance para esse curso. Se você quer aprender inglês mesmo, o curso está bem aqui, o preço é acessível. E inglês com a gringa, olha, qualquer um pode aprender inglês. Então, não deixe para amanhã o que você pode começar a aprender hoje, tá bom? Galera, muito obrigada. I will see you all next time. Thank you for watching. Espero que eu ajudei vocês de alguma forma, tá? Tchau, bye!